Mudando de assunto, o Conselho Regional de Odontologia analisa uma denúncia contra uma cirurgiã dentista aqui de Curitiba. Pacientes alegam descaso e erros no tratamento. Dois deles falaram com a nossa equipe. A funcionária pública Marilena Proença tinha cinco implantes dentários e precisava fazer uma prótese. Para realizar o procedimento, ela procurou a cirurgiã dentista Cláudia Aline Pimenta, que atende em Curitiba. Mas o tratamento se tornou um pesadelo. Eu tenho trauma, eu tenho dificuldade muito grande dentro do dentista, porque ela usava, não sei, eu acho que usava um martelo, alguma coisa. Era muito horrível, era muito horrível. Ela não usava anestesia. Ela tirou o gengima que estava começando a apodrecer, ela foi tirando e ela não colocava anestesia. Esse outro paciente afirma que teve graves problemas depois de se tornar paciente da dentista. Esses implantes, todos me deram problemas, eu fiquei totalmente desfigurado, tive problemas sérios com os implantes delas, não fixaram, tive implantes que subiram para a parte superior. Nós temos a informação de que a cirurgiã dentista Cláudia Aline Pimenta atende neste prédio, num consultório, que fica aqui na rua João Bétega, no bairro Portão. E agora a gente vai tentar entrar e conversar com a profissional. O meio do meu primeiro, você consegue te retornar e a gente ordenar? Acabamos de sair de dentro do consultório da doutora Cláudia Pimenta e de acordo com ela, nesse momento ela não quer falar, não quer dar entrevista, e pediu que a nossa equipe retornasse em outra hora para poder falar, para poder prestar esclarecimentos. O que ela já adiantou é que está recebendo ameaças dos pacientes. Bom, as imagens e os exames de raio-x deixam bem claro que os procedimentos não deram certo. Hoje, o repórter João Frigério falou com essa cirurgiã dentista que se defendeu das acusações. Eu sou formada há 16 anos, atendo mais de 25 pessoas por dia, tá? E estou aqui para dizer que em 16 anos, né, você cometer um erro, dois erros, ou três erros, ou até mesmo quatro, porque você me disse que são quatro pacientes, né, eu não acho que isso me desabone. O Eremi, ele teve um problema com implante, eu devolvi o valor da cirurgia para ele, eu tenho recibo disso, tá? Tenho a documentação de que devolvi o valor do procedimento que ele fez e que não teve sucesso. Só uma correção, quem conversou com a dentista foi o João Gimenez e não o João Frigério. São pelo menos quatro pacientes que se dizem lesados por esta dentista. O Conselho Regional de Odontologia informou que a profissional vai responder a um processo na justiça porque ela diz ser especialista em implantodontia, mas não tem especialização nenhuma em implantes registrada no órgão. Nós tivemos informação através da imprensa também na semana passada de que alguns pacientes teriam sido lesados por essa profissional, né? Estamos aguardando que essas pessoas tragam essa documentação, formalizem essa denúncia aqui para o Conselho. O Conselho vai fazer toda a investigação dentro desse prazo processual dos 15 dias para defesa, marcação da audiência e também é feita uma análise pela Procuradoria Jurídica. Se eventualmente constitui ou há indícios de crime nessa situação, nós comunicamos imediatamente ao Ministério Público e as autoridades competentes para que investiguem esse caso.